Salve amigos flamenguistas! Hoje nosso quiz é sobre o Flamengo campeão de 2019. Tente acertar as perguntas. Se inscreva no canal Fladeca da Notícias. Saudações rubro-negras! Primeira pergunta. Quantos gols fez o Flamengo em 2019? A. 150 gols, B. 140 gols, C. 160 gols ou D. 130 gols? Segunda pergunta. Quantos gols fez o Flamengo em 2019? A. 60 gols, B. 45 gols, C. 43 gols ou D. 55 gols? Terceira pergunta. Qual foi o primeiro jogo de Jorge Jesus pelo Flamengo em 2019? A. Coritiba, B. Atlético, C. Bahia ou D. Emelec? Quarta pergunta. Qual foi o jogo que a Rascaeta estreou pelo Flamengo em 2019? A. Botafogo, B. Fluminense, C. Penarol ou D. Vasco? Quinta pergunta. Quantos pontos fez o Flamengo no Brasileiro de 2019? A. 75 pontos, B. 85 pontos, C. 90 pontos ou D. 80 pontos? Sexta pergunta. Quantos gols fez o Flamengo na Libertadores de 2019? A. 24 gols, B. 25 gols, C. 34 gols ou D. 23 gols? Sétima pergunta. Onde foi a final da Libertadores de 2019? A. Brasil, B. Argentina, C. Uruguai ou D. Peru? Oitava pergunta. Qual foi o placar da final da Libertadores entre Flamengo e River? A. 2x0 Flamengo, B. 2x1 Flamengo, C. 3x1 Flamengo ou D. 1x0 Flamengo?